No vídeo de hoje, olha aquilo Olha o que tá aqui Tem uma câmera aí dentro? Oi, tem uma câmera aí dentro? Deixa eu trancar aqui Beleza Amor, amor, não me fecha aqui, amor Amor, abre aqui Amor, é sério, velho, eu não tô brincando Apaziada, é o seguinte Acabou de acontecer uma coisa bem bizarra comigo Eu tava comendo um salgadinho, mano E o salgadinho machucou o céu da minha boca Natália tá até de provas, né amor? Sim, eu não sei como que ele conseguiu fazer essa proeza Pois é, inclusive não estou conseguindo mastigar direito coisas duras e tudo mais Porque acaba raspando o céu da minha boca e não é legal Então, o que eu vou ter que fazer, infelizmente? Comprar coisinhas molinhas, tipo um sorvete Não, sorvete não, meu bem Sorvetinho, amor Meu bem, para Você vai ter que comprar umas coisinhas pra gente fazer uma janta mais molinha mesmo Umas coisas de tomar E comprar um negocinho pra passar Tá, vamos lá comprar isso tudo E dependendo a gente traz um sorvetinho Beleza, rapaziada Ganhei um sorvete e um picolé ainda de brinde, ó Uhum E eu também E a Natália também Sendo que a Natália nem tacou nada na boca, né? Nem precisaria dela estar tomando junto comigo Mas enfim Vamos pra casa agora E eu acho que hoje dá até pra fazer uma sessão cinema Galera, o Brenner, ele nem comeu chocolate não Olha a blusa dele Agora vira, meu bem Olha isso aqui Olha isso, meu bem Tá parecendo que eu fiz necessidades na calça Tá parecendo Tá parecendo muito Não, eu fiz sem querer, velho É porque caiu o chocolate no carro e derreteu É porque você tem que comer Caindo tudo Quer saber? Já, ó Pegamos todas as compras Tem refrigerante Tem sorvete Tem muita coisa E eu tô animado, mano Tô animado Amor Ai, meu bem Tô com peso Peraí Ai, meu Deus Olha aquilo Olha o que tá aqui Lógico que não foi o que eu coloquei Eu tava com você agora Pelo amor de Deus Meu bem, fala a verdade Foi você que colocou Eu acabei de chegar em casa junto com você Sério Quem colocou esse ursinho aqui? Foi você, não foi? Foi você que colocou Antes da gente sair sem ouvir Meu bem Eu não coloquei Eu tô te falando Eu saí com você Eu tava lá na sala Véi, isso não é normal Como é que esse urso veio parar aqui, velho? Você lembra aquele dia Que eu tinha colocado ele lá de novo No escritório? Pera, ele tava no escritório agora? Você não lembra Que ele tinha aparecido aqui em casa E se não me engano Eu tinha jogado ele lá pro escritório Sabe os barulhos que a gente escuta aqui no teto? Sei Durante a noite e tudo mais Aham Teve um dia que a Alexa tava aqui E ela escutou o mesmo barulho Só que ela escutou um barulho Como se, tipo assim A gente tinha saído de casa Tava durante o dia E ela escutou como se realmente Tivesse alguém dentro da casa, tá ligado? Como se alguém estivesse andando Só que depois de dormir por muito tempo Eu fiquei sem saber o que era Achei até que, sei lá Poderia ser a mesma coisa Que tava fazendo barulho lá no teto E toda vez que a gente sai Essa coisa desce Aqui pra casa Exatamente Só que tem o seguinte Ela falou que a última vez que escutou O barulho tava vindo lá da direita Então, ou seja Tava vindo mais ou menos Da direção dos quartos de hóspedes E do escritório, tá ligado? Sendo que na verdade Pra lá Não tem nada Não tem absolutamente nada Claro que tem, meu bem Tem aquele urso gigante Bizarro Que você deu pra alívia Amor, aquilo lá é um urso É um urso Ursinho de pelúcia Ele não anda Não mexe, não Ah, não mexe, meu bem Teve uma vez que eu coloquei ele deitado E saí E aí quando eu voltei Ele tava sentado Você tá falando sério? É bem sério, meu bem Mas às vezes, amor Você esqueceu De ter colocado ele sentado Entendeu? Você colocou ele deitado E aí depois subiu ele Pra ficar sentado Saiu E quando você voltou Ele tava sentado Ah, eu me lembraria muito bem Se eu tivesse colocado Esse urso sentado É, pior que a verdade Quer saber? Deixa eu dar uma olhada Nesse urso Eu vou dar uma olhada Nele agora Tá É, cadê o urso? Tava bem aqui, ó Ele tava bem aqui Ele tava aqui Você lembra Que ele tava nesse canto? Ele tava aqui nesse canto Eu lembro de ver ele Tá, um outro lugar que tem Que tá uma bagunça Inclusive É aqui No meu escritório, né? Tá uma bagunça Eu tava mexendo aqui Montando o computador Ainda não montei ele direito Mas, mano Aqui não tem nada Tá ligado? Tem é o urso Que eu tinha dado De presente pra Lívia, né? Ah, meu bem Tá bem, não falei Que esse urso era bizarro Eu lembro, meu bem Como que esse urso Deu para aqui? Sinceramente, eu não sei, tá? Sério mesmo Fala agora Fala Quem te trouxe pra cá? Ele tem que falar Porque se ele consegue andar E consegue aparecer Nos lugares assim, ó Ele deve saber Ele mesmo que deve estar andando E vindo pra cá Meu bem, mas o urso Não faz isso Não faz sentido E se esse urso For de controle remoto? E aí, sei lá Às vezes esse olho dele É uma câmera Como é que a gente vai saber? Tem uma câmera aí dentro? Oi Tem uma câmera aí dentro? Eu não consigo ver Se tivesse uma câmera Tinha ficado vermelhinho Não, nem necessariamente Às vezes é uma câmera espiã Tá Tem uma câmera espiã aqui dentro Certeza É só a gente pegar e abrir Meu bem, não tem uma câmera espiã Não faz sentido E se fosse controle remoto Ele ia estar no chão Por que ele tá aqui? Ele flutuou? É, faz sentido Não, isso aqui tem escalado, né? Pera Alexa pode ter visto alguma coisa Alexa pode ter visto alguma coisa Vamos perguntar pra ela Será? Faz sentido, né? Ela tá aqui? Tá Alexa É o seguinte Você viu como que esse urso Veio parar aqui? Você tá aí Tá virada pra ele Você deve ter visto Alguma movimentação estranha Desculpe Brenner Eu não estava olhando para esse lado Então eu não faço ideia De como ele foi parar aí Ah, mano Era a minha última esperança A Alexa ter visto, velho Meu bem, mas é claro que ela viu Não tem como a Alexa não ter visto Ela tem um sensor de presença É, mas ela falou que não tava virada Pra esse lado, amor Ela falou que tava virada às vezes Sei lá Pra lá, tá ligado? E aí como a gente chegou aqui Ela acabou virando pra gente Porque escutou barulho É, pra gente ela vira, né? Agora pro urso não A gente não sabe se ele só apareceu aí, amor Ou se ele vem andando Ou se ele vem de carro Ou se alguém colocou ele aqui Ou se ele tem câmera A gente não sabe de nada desse urso Meu bem, o que a gente faz agora? Eu não faço ideia, velho Eu não faço ideia Mas pelo visto Não tá adiantando nada pegar esse urso E colocar ele em outro lugar, entendeu? Sabe o que eu tô pensando em fazer? Eu vou dar esse urso pros cachorros Eu vou dar esse urso pros cachorros Eu vou dar pro cachorro Porque aí os cachorros fazem sabe o quê? Destrói esse urso de uma vez Você deu esse urso pra mim Mas se ela descobrir que esse urso foi Tudo bem, ela vai ficar muito chateada Amor, é de pelúcia Depois a gente dá outro de pelúcia pra ela Cadê o outro? Tem que comprar o outro primeiro Ela vai ficar muito chateada Porque ela gosta desse Pois é, mas ó Ele tá muito estranho Deixa eu te falar, urso Você tá muito estranho, tá? Eu não sei o que que é você Se tem alguém aí por trás dessas suas atitudes esquisitas Olha, 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 olha Você entendeu alguma coisa? Não Ele andou sozinho, ele mexeu sozinho, você viu, né? É, meu bem, isso tá muito estranho De verdade É melhor a gente trancar ele lá no estúdio Boa, vou fazer isso agora Da última vez a gente tava colocando ele lá E tava saindo Dessa vez eu vou trancar a porta É, você não vai ficar aqui não, viu, urso? Fica parecendo aí querendo assustar a gente Mas a gente já tá muito acostumado com esse tipo de coisa Então, olha aqui, ó Fica aí E agora você está preso Deixa eu trancar aqui Beleza É Amor Amor, não me fecha aqui, amor Amor, abre aqui Amor, eu tô falando sério Não me deixa aqui sozinho Amor, é sério, velho Eu não tô brincando A porta abriu Eu tinha acabado de fechar essa porta A porta abriu Amor, é sério, abre aqui, velho Eu não tô brincando Amor, abre essa porta A porta tá trancada aqui, ó Não, eu não tranquei Não tem nem chave aqui Eu nem tranquei, amor Não tem chave aqui Eu tinha trancado, era aquela Peraí Amor O urso sumiu O urso sumiu Eu tinha colocado ele aqui agora Amor O urso sumiu, velho O urso sumiu Abriu Meu bem Eu sei que tava segurando a porta, não era? Lógico que não Eu tava lá Aí quando você veio pra cá Tá ouvindo a você gritando Eu vim junto É sério Não faz sentido Você escondeu ele Eu não escondi ele, amor Sério Eu não tô entendendo o que tá acontecendo A porta aí tava trancada Parecia que tava trancada A gente não tava conseguindo abrir Eu fechei aquela porta aí Tranquei ela E ela simplesmente apareceu agora aberta Você tá zoando, né? O urso tá lá Sabe sério Não tá Pode procurar Pode olhar em qualquer lugar aí Não tem urso Não tá Não tá em lugar nenhum Ai meu bem O que que a gente faz? Eu não faço ideia, velho A gente tem que achar esse urso de volta